E agora é a hora que ele gosta. Hoje tá saindo um dia diferente. Por que, amor? Porque faz tempo que esse mocinho não quer comer nada de manhã. Não quer comer nada de manhã. É verdade, gente. Mudou, não é? Não tá querendo comer nada. Ou, tava difícil dele comer de manhã. Aí eu tava falando com as suas primas, que já tem as crianças maiores, ela falou assim pra mim, Bela, meus meninos não comem nada de manhã. E eu fico preocupada, porque vão pra escola sem comer nada. Eu falei, ai meu Deus, será que o nojo já começou? Então, o pediatra falou pra nós que ia chegar uma fase que ele ia querer parar de comer só pra brincar, né? Só pra brincar. E tá brincando. Ele ia fazer a refeição mais fácil, que é só tomar o leite. Ó, eu vou dar tudo pro Scott. Ai, vamos comer. Vamos comer. Posso dar pro Scott? Nossa, ele ama. Olha isso, ó. Esses dois aqui vão ser aqueles amigos... Inseparáveis. Um do outro. Ó, vamos comer? Noa, ó. Olha aqui, até que tá indo hoje. Devagarzinho. Isso, isso, isso. Tá vendo? Na hora que eu chego, ele fecha.